Já ouvi música, e você aí de casa, tá curtindo? Vamos ouvir mais uma agora com o Wesley Molenda, cantor, compositor, já contou aqui pra gente que já fez música pros amigos, né, já cantou um modãozinho aí. E agora, eu quero perguntar pra você, como é que faz pra eu te contratar? Posso, né? Com certeza. Tipo, ligar lá e falar assim, ó, vem aqui, dá uma cantadinha aqui. Isso, contratar pra aniversário, pra festa, pra casamento. É, um churrasquinho. Sim, também. Bom, tem o meu número de telefone, né, 42-998-26-4627. E também tem minhas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, que tem meus clipes, meus vídeos lá, quem puder dar uma olhadinha lá, vai dar uma conferida. Como que é o seu Instagram? É Wesley Molenda, só... Facílimo. Isso, Wesley Molenda vai conseguir achar a gente lá, as modas da gente lá, tá bom? E me diz uma coisa, quando você é chamado pra cantar, eu posso escolher, por exemplo, dentro do sertanejo, você só toca sertanejo? Não necessariamente, tipo, eu faço MPB, um rock pop também, um pagodinho, então a gente dá uma variada pra agradar, né, todos os gostos. Depende do evento também, né? Com certeza. É, eu levo mais música sertaneja, composição sertaneja, mas, digamos assim, a pessoa contrata e quer um rockzinho ali, eu faço também, um Charlie Brown, um Capital Inicial, um MPB, um Djavan. Então, a gente tenta, né, se adequar com o que as pessoas querem, né? Você falou de vários artistas, assim, a gente sabe que tem muito cantor sertanejo que, às vezes, se inspira ou começa gostando de um outro ritmo ou de outro estilo. Você, tem um cantor, assim, que você gosta, mas sempre pergunto, porque eles falam assim, ah, tem uma inspiração. Tá, mas qual é a sua inspiração? Você gosta de alguém específico? Então, eu sou bem eclético, pra falar bem a verdade, sabe? Mas eu sempre cresci escutando música gaúcha e música sertaneja, mas, tipo, modão mesmo, né, tipo, Zezé de Camargo Luciano, na gaúcha, Grupo Rodeio, Garotos de Ouro, né? Uhum. Então, Talagaço, né? Então, mas, digamos assim, minha infância foi escutando modão e gaúcha, mas, então, não tem uma, tipo, digamos, um artista certo, assim, mas eu sempre fui criado, assim, escutando modão mesmo, né? Então, é o que eu gosto, né? Mas também gosto de pagode, ser de samba. É, mesmo? Então, fazemos meio de tudo. Você gosta de um pagodinho? Gosto também. É? São bem ecléticos. Será que antes do programa terminar, você vai cantar o pagodinho? Dá pra fazer, Rô. Será? Então, depois, ó, antes do Taroubacidade terminar, ele vai cantar o pagode, tá? Vocês vão ver o sertanejo cantando o pagode. Agora, você quer cantar qual música? Vou fazer aquela música lá que eu fiz pros dois amigos. Ah, ó, sabe aquela história que ele contou pra gente, da música pros dois amigos e tal? Não contou pra mim, nem aqui em off, qual o nome dos amigos, tá? Pra eu não entregar. Porque eu ia entregar... Claro que eu ia entregar, né, gente? Aqui, ó, segredo, não. Melhor não. O nome da música? Daqui Pra Frente e Só Pra Trás. Daqui Pra Frente e Só Pra Trás. A gente vai curtir agora... Autoria minha. A música com ele. Simbora. E aí depois, antes de acabar o jogo, eu acho que rola o pagodinho. Não sei. Por causa de um erro, te perdi de novo, eu não te tenho mais. Eu vou de bar em bar em bar, cada copo que eu bebo vem lembranças suas. E hoje, por azar, te encontrei na rua, andando de mão dadas com aquele cara, beijando a boca tua. Você bem que avisou, que quando eu te perdi, seria dar valor. Errei e não fui digno do nosso amor. Não dá mais. Daqui Pra Frente e Só Pra Trás. Daqui Pra Frente e Só Pra Trás. Eu acho que os seus amigos iam gostar. Sofrida, né? Sofrida. Na verdade, um deles ia gostar, né? Ele ia gostar. Por que? O outro não? O outro é... Um tá sofrendo e o outro tá amando. Gente, olha só. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui com a gente. Quero agradecer quem ficou com a gente hoje nesse Tarouba Cidade dessa sexta-feira. A gente vai ficar agora com jornalismo. Sério, com competência e credibilidade. Que é o Jornal Tarouba, a primeira edição. Eu quero agradecer você, Wesley. E a gente, ó, vai embora com música. Vamos lá? Vamos. Bom fim de semana pra você. Segunda-feira, Elis, tá de volta, tá? Beijo. Até. Muito obrigado, tá, Patrícia? Obrigada a você. Por a oportunidade de mostrar o meu trabalho, minha música, tá bom? Obrigada. Deus abençoe sempre. Sempre bem-vindo. Quer um pagodinho, então? Vamos lá? Vamos embora. Peraré, a caipirinha, água de coco, a cervejinha. Peraré, água de coco, beira do mar. Peraré, a caipirinha, água de coco, a cervejinha. Peraré, a caipirinha. Peraré, a caipirinha. Peraré, a caipirinha.